Já tá aí se encantando, vem pra cá, barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília E confira o preço, a gente vai começar com o pendente e o Benjamim, de R$ 3,49 por quanto? Imperdível, só R$ 99 O Kandar, de R$ 199 por quanto? Inacreditável, R$ 99 apenas Arandela Lace, de R$ 99 por quanto? Puga apenas R$ 49 A R$ 60 continua imbatível, quanto preço? A partir de R$ 190 E a tubula LED? A partir de R$ 14,50 Endereço e telefone? Rua Ceará 1185, 36123188 Barato de verdade? É só aqui na Elétrica Brasília